Deixa eu falar um pouco de futebol feminino, porque o São José manteve o contrato com algumas atletas, contratou novas jogadoras e também anunciou o novo técnico, o Nedilson de Oliveira, para o comando das meninas da Águia do Vale. Tudo isso a gente já comentou, já mostrou para você por aqui. E como falta um pouco mais de um mês para a equipe José se estrear no Brasileirão, a gente conversou com o novo comandante do elenco, que falou inclusive sobre a pré-temporada, esse novo desafio à frente de um novo time, de um time de futebol feminino, e mais informações do São José para você. A equipe multicampeã do São José Futebol Feminino inicia seus trabalhos para a temporada 2021. Por enquanto, o time tem no calendário o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. E logo no início do ano, a diretoria da Águia já anunciou o novo comandante, Nedilson Fernando de Oliveira Guerreiro, de 53 anos. O técnico responsável por comandar a equipe campeã mundial e três vezes vencedora da Libertadores Feminina é bem conhecido na cidade de São José dos Campos por comandar equipes da categoria de base. Essa será sua primeira passagem pelo futebol profissional e feminino, e como ele mesmo diz, será um desafio. E é mais um desafio que a gente tem em nossa vida, porque a gente está acostumado com o masculino, com a base masculina, desde lá do Sub-11, iniciação, até a chegada no Sub-20, com disputa de Campeonato Paulista, Sub-20, Taça São Paulo. Agora é um feminino que requer um pouco mais de tranquilidade, para você cuidar de algumas questões que no masculino era mais forte. E mesmo sendo algo novo na sua trajetória como treinador, Nedilson já se mostra atento ao momento do futebol feminino pelo Brasil. Com o critério da CBF, de que todas as equipes tinham que ter um feminino, então isso aumentou a dificuldade da competição, que elas irão disputar, aumentou o nível para que elas possam evoluir. Hoje equipes grandes entraram no circuito com um poder financeiro, como a gente sabe que tem, como diz, o que era o São José lá atrás, nos seus tempos de campeão mundial, libertadores, é hoje os times grandes. As meninas da Águia já se apresentaram e começaram a treinar. O foco é se preparar para o início do Campeonato Brasileiro da Série A1, que já tem data marcada para começar. O São José estreia na competição no dia 28 de março contra a equipe do Havaí Kinderman, no estádio Martins Pereira. Agora é se preparar para entrar em campo. Essa semana eu passei uma semana lá, porque está sendo uma semana de avaliação física, o que mais tange é a parte de preparação mesmo, a nível muscular, a nível fisiológico, e eu acredito que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, um bom, não, um excelente trabalho, para que essas meninas possam chegar aonde a gente deseja, que é estar entre as oito da próxima fase do brasileiro. 16 equipes participam da primeira divisão do Brasileirão Feminino. Na temporada passada, a equipe do São José terminou a competição na 11ª colocação com 20 pontos somados, 4 pontos atrás da zona de classificação para a segunda fase e 9 pontos acima da zona de rebaixamento para a segunda divisão. E sabendo deste retrospecto, o trabalho é feito para evitar estes sustos, reforçando ainda mais a equipe para esta temporada. As contratações que foram feitas vêm para melhorar o elenco, foram peças que foram trazidas que faltaram no ano passado, para suprir algumas situações que não ocorreram no ano passado. Então, o meu objetivo no momento é fazer com que essas atletas se preparem, porque as condições para isso, elas têm a condição de alojamento, a condição de ir e voltar para os treinos, toda a logística de preparação física, de cuidados. O trabalho já começou e as meninas da Águia já estão suando a camisa para que esta temporada tenha um final feliz. Quem sabe conseguir colocar mais uma estrela neste céu estrelado, José Enes? Olha, faz tempo que o São José Feminino não ganha algum campeonato, já foi muito campeão, Antônica, multicampeão, faltou, inclusive, o título do Campeonato Brasileiro. Brasileiro. Deu aquela parada do Brasileirão, né? Veio Copa do Brasil, Paulista, Libertadores Mundial, Brasileirão. Ainda não conseguiu ganhar e vai ser difícil agora. Andressa, é o seguinte, o futebol feminino, ele ganhou um espaço maior no Brasil e no mundo, em muitos lugares, né? Até que a Seleção Brasileira está jogando agora, jogou com os Estados Unidos. E hoje, inclusive, tem jogo treino das meninas do São José contra a Seleção Brasileira Feminina Sub-20 lá na Granja Comari. A Sub-17 está sendo utilizada já no feminino. Então, o futebol feminino, ele cresceu, ele tem tido um apoio maior. E o Nedilson, as meninas da Zaga do São José, que vão jogar de zagueiros, esse rapaz foi um bom zagueiro, o Nedilson, quarto zagueiro, sabia jogar, se impunha ali. Então, pode saber o que o Nedilson fez. Um abraço para ele e sucesso, viu, Nedilson, agora, nessa nova função, nesse novo trabalho. Então, ele abordou um aspecto muito importante, Andressa, que serve para o São José ficar de alerta no Campeonato Brasileiro. Pedro falou, São José ficou quatro pontos atrás do G8 e nove pontos à frente do Z4. Só que tem um detalhe, o Z4 tinha dois, três times que... Já tinham meio que abandonado mesmo, né? Já jogaram o campeonato por jogar, Ponte Preta, Vitória, foram só perdendo, perdendo. E o São José, então, não pode olhar achando que ficou numa folga, não. Tem que tomar muito cuidado. E tem um detalhe, isso que o Nedilson abordou, é correto. Os times grandes, Andressa, a partir do momento, foram obrigados, pela Comembol, pela CBF, a investir no futebol feminino pela necessidade. Se não tiver futebol feminino, não joga as competições masculinas. Então, os times grandes estão investindo. Aí você pega o Corinthians, que hoje é o maior time do Brasil, e bota dinheiro lá, e não sei até quando, vai ficar assim. O Santos, que vira e mexe nessa situação, o São Paulo, o Palmeiras, o Cruzeiro, o Grêmio, o Inter, né? Times, e fora, por exemplo, o Havaí, Kinderman, o primeiro adversário de São José no campeonato. O Havaí, mas o Kinderman é um time de tradição no feminino, que se juntou, o Havaí precisava ter o time? Ah, pega o Kinderman aqui, fazemos uma parceria. Juntou uma coisa com a outra. E pra esse ano, subiram Botafogo e Bahia. Dois times de tradição do masculino, que com certeza vão entrar no feminino com mais força também. Sim. Então, o São José tem que tomar cuidado, esse ano o campeonato vai ser mais complicado.